Pessoal, vamos a mais uma prova do DETRAN 2021. Esta prova vai ser dividida entre legislação de trânsito, direção defensiva, placas de trânsito, mecânica. Também vai constar de alterações do Código de Trânsito Brasileiro, que é o novo código, as novas alterações. Primeiros socorros, meio ambiente e cidadania. Questões sobre direção defensiva. Olá pessoal, vamos iniciar mais um simulado do DETRAN. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Vamos começar o nosso simulado. Questão 1. O condutor que tenha propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque, deverá. Letra A. Reduzir a velocidade e aplicar pequenos toques na buzina, com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra B. Reduzir a velocidade e piscar os faróis, com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. E a letra D. Reduzir a velocidade e acionar os faróis altos do veículo, com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Vejam a questão. É uma questão longa, pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra C. Reduzir a velocidade ou parar o veículo, com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita, letra A, pelo acostamento, letra B, pela esquerda, retornando a faixa de origem, o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Letra C, pela direita, retornando a sua mão de direção, o mais rápido possível e com segurança. E a letra D, pela direita, quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Letra B, pela esquerda, retornando a faixa de origem, o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Questão 3. Considere as situações abaixo relativas a estacionamento. Primeiro, estacionar o veículo nos acostamentos é permitido. Segundo, estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerado infrações de trânsito. Terceiro, estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é permitido em vias locais e de pouco trânsito. É correto o que consta em Letra A Primeiro e terceiro apenas Letra B Segundo apenas Letra C Primeiro, segundo e terceiro E letra D Segundo e terceiro apenas Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerado infração de trânsito. Correto, é infração de trânsito. Não se deve estacionar. Essa aqui, estacionar o veículo, o primeiro estacionar o veículo nos acostamentos é permitido e está errado. Também, em fila dupla também é permitido? Não. Está errado também. Então, o correto, veja que a questão fala em o correto. É só apenas A letra B A letra B O segundo E esta aqui Que é a única que está correta. Vamos à próxima questão. Questão 4 Letra B Letra B Acelera seu veículo Para rapidamente passar de uma via para outra Letra C Confia no seu veículo e em sua habilidade E faz a passagem de uma via para outra confiante Letra D Obedece a sinalização e redobra a atenção quando dá passagem de um tipo de via para outra Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Obedece a sinalização e redobra a atenção quando dá passagem de um tipo de via para outra Questão 5 A boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores Um dos cuidados que devemos ter é Letra A Passar produto para limpar Letra B Manter devidamente calibrados os pneus Letra C Usar o pneu e estepe E letra D E letra D Fazer rodízio dos pneus Dianteiro somente Vejam a questão E a alternativa correta e a alternativa correta é a letra B Manter devidamente calibrado os pneus Isso serve para uma boa estabilidade de um veículo Vamos à próxima questão Questão 6 E a alternativa correta é a letra B Letra A Ao centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de enrolamento Questão 7 Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de Letra A Rodovias Letra B Trânsito Letra C Motorista Letra D Vias Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Trânsito Está falando pedestres e animais soltos na via São condições de trânsito Só os pedestres e animais Nessa questão é que são trânsito Vamos à próxima questão Questão 8 A chuva reduz a visibilidade e aderência do veículo em relação à pista Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia O condutor deve Letra A Reduzir a velocidade Alimentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto Letra B Reduzir a velocidade Aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo Letra C Reduzir a velocidade Reduzir a distância do veículo à frente e acender o farol baixo Letra D Reduzir a velocidade Aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Reduzir a velocidade Aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo É a alternativa correta Questão 9 A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é Letra A As duas mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos Letra B O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência Letra C A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência E a letra D O pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência Vejam a questão Vejam a questão Pode pausar o vídeo E a alternativa correta é a letra Letra A As duas mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos Questão 10 Analise as afirmativas abaixo Primeiro O veículo que trafega dentro de um túnel deve ter seu pisca-alerta ligado Segundo Segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito Registrado ocorre uma falha humana por desrespeito à legislação de trânsito Ou condutas em desacordo com os preceitos da direção defensiva É correto que conste apenas em Letra A Primeiro Letra B Segundo Letra C Primeiro e segundo E letra D Segunda está errada Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Segundo Só é correto É correto É a segunda A primeira está errada Deve ter seu pisca-alerta ligado Está errado A segunda Segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito Registrado ocorre uma falha humana Por desrespeito à legislação de trânsito ou condutas Em desacordo com os preceitos da direção defensiva Está correto Essa aqui é a segunda É apenas essa Questões sobre legislação de trânsito Questão 11 Segundo o Código de Trânsito Brasileiro O ciclista desmontado empurrando a bicicleta deverá Letra A Circular pelos bordos da pista em fila dupla Aqui é a fila dupla Letra B Deslocar-se entre os carros Letra C Atravessar quando o semáforo estiver indicando a cor verde para os pedestres Letra D Circular pela contramão da via Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Atravessar quando o semáforo estiver indicando a cor verde para os pedestres Isso aqui é segundo o Código de Trânsito Brasileiro CTB O ciclista Ele desmontado Ele equipara-se ao pedestre Então Ele empurrando a bicicleta Ele está equiparando-se ao pedestre Então é atravessar quando o semáforo estiver Indicando a cor verde para os pedestres Questão 12 Nos termos do CTB Um veículo identifica-se obrigatoriamente por Letra A Documento e placa traseira Letra B Gravação do chassis ou monobloco e placas dianteiras e traseira Letra C Documento e gravação do chassis ou monobloco Letra D Documento e placas dianteiras e traseira Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Gravação do chassis ou monobloco e placas dianteiras e traseiras Isso aqui é nos termos do CTB Do Código de Trânsito Brasileiro Para identificar um veículo Obrigatoriamente Tem que verificar a gravação do chassis ou monobloco E placas dianteiras e traseiras Vamos à próxima questão Questão 13 Entre as autoridades públicas apresentadas nas opções a seguir Aquela cuja placa em veículo de representação pessoal usa as cores verde e amarela da bandeira nacional É o Letra A Presidente do Tribunal Federal Letra B Governador de Estado Letra C Procurador-Geral da República Letra D Oficial-General das Forças Armadas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Procurador-Geral da República Questão 14 A resolução número 32 de 1998 do CONTRAN Aprovou modelos de placa de veículos de representação de diversas autoridades Assinale a correta Letra A Os prefeitos municipais podem determinar os modelos de placa de veículos oficiais utilizados por ele e sua equipe Letra B Os modelos de placa dos veículos oficiais de representação de governador de Estado ou do Distrito Federal Serão diferentes dos modelos de seus vices Letra C Os modelos de placa de representação para veículos oficiais dos ministros dos tribunais serão utilizados mediante solicitação dos presidentes dessas cortes E a letra D Nos veículos oficiais utilizados por prefeitos municipais as placas terão fundo vermelho e letras e números em branco Vejam a questão Pode pausar o vídeo, é uma questão longa E a alternativa correta é a letra C Os modelos de placa de representação para veículos oficiais dos ministros dos tribunais Terão utilizado mediante solicitação dos presidentes dessas cortes Questão 15 Ao fiscalizar uma van com capacidade para 10 passageiros Incluindo o motorista, o policial rodoviário federal verifica que o condutor do veículo está habilitado na categoria B Neste caso, o certo seria Letra A Considerar leve a infração e apenas multar Letra B Aprender o veículo e recolher a habilitação Letra C Multar, reter o motorista e apreender o veículo Letra D Multar, apreender o veículo e caçar a CNH Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra B Aprender o veículo e recolher a habilitação Isso ao fiscalizar uma van com capacidade para 10 passageiros Incluindo o motorista Ele está habilitado na categoria B Neste caso, o certo seria Aprender o veículo e recolher a habilitação Questão 16 Nos termos do artigo 293 do CTB A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor Tem a duração de Letra A 3 meses e 5 anos A 5 anos Letra B 3 meses a 4 anos Letra C 2 meses a 4 anos Letra D 2 meses a 5 anos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D 2 meses a 5 anos Questão 17 Letra D Nas vias urbanas Deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita da via Quando for entrar para a esquerda Letra B Circular com o veículo somente pela faixa da direita Letra C Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito Os documentos exigidos por lei ou regulamento Letra C Ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento Questão 18 O órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito é Letra A Departamento Nacional de Trânsito O D na TRAN Letra B O Conselho Nacional de Trânsito com TRAN Letra C O Ministério da Justiça E a letra D O Departamento Estadual de Trânsito DETRAN Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B O Conselho Nacional de Trânsito Que é o CONTRAN O CONTRAN é que tem O poder de fazer as normas E criar as leis Quando fala normativo Lembre-se de leis Questão 19 Os departamentos de estradas e rodagens são órgãos Letra A Normativo do Sistema Nacional de Trânsito Letra B Executivo do Sistema Nacional de Trânsito Letra C Com jurisdição em todo o território nacional E letra D E normativo do Conselho Nacional de Trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Executivos do Sistema Nacional de Trânsito Questão 20 A cópia fotostática Ou a fotocópia Da Carteira Nacional de Habilitação Letra A São válidas e substituem documento original Quando autenticadas em cartório Letra B São inválidas para substituir o documento original E comprovar o direito de seu portador De dirigir Letra C São válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador E os documentos do veículo Letra D São válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador Vejam a questão E a alternativa correta é a letra E a letra B São inválidas para substituir o documento original E comprovar o direito do seu portador de dirigir Veja que tem que ser a CNH original Não pode ser cópia fotostática ou fotocópia Que é a mesma coisa Mesmo que seja autenticada em cartório São inválidas Então O certo mesmo é dirigir com a CNH original Se não vai ser multado Questões sobre placas de trânsito Questão 21 Dentro da placa Aqui temos a placa É a placa R6C Você entende que Letra A Pode estacionar seu veículo no trecho regulamentado Letra B É proibida a circulação de veículos especiais Letra C É proibido estacionar no trecho Abrangido pela restrição Podendo ocorrer paradas breves Letra D É proibido parar e estacionar Ainda que para a operação de embarque e desembarque Por curto espaço de tempo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D É proibido parar e estacionar Ainda que para a operação de embarque e desembarque Por curto espaço de tempo Veja que É proibido duas vezes Tanto parar Como estacionar Veja que tem duas proibições aqui Uma né Duas Formando um X aqui Então É a letra D Para ir e estacionar É proibido Ainda que para a operação de embarque e desembarque Por curto espaço de tempo Vamos à próxima questão Questão 22 Diante da placa Aqui temos a placa R8 Você entende que é Letra A Proibido mudar de faixa de trânsito Letra B Proibido a manobra De ultrapassagem No trecho regulamentado Letra C Proibida a circulação de bicicletas Na área Ou via sinalizada Letra D Proibida a entrada Ou passagem De veículos de carga Na área Ou via sinalizada Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Proibido mudar de faixa de trânsito Veja que Aqui é a faixa Essa linha vertical E está sendo proibido mudar De faixa de trânsito Poderia também Continuar Aqui a A letra A Da esquerda Para a direita Mas Parou aqui Mesmo assim É a alternativa correta Questão 23 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa A38 Você entende que Só pode Só passam veículos com Letra A Largura até o limite Máximo indicado Na placa Letra B Altura até o limite Máximo indicado Na placa Letra C Comprimento até o limite Máximo indicado Na placa E letra D Largura Até o limite Mínimo Indicado na placa Vejam A questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Largura Até o limite Máximo Indicado Na placa No caso 3 metros É o limite Máximo E largura Quando tiver Essas duas setinhas Na horizontal Ela Está se falando De largura Se tivesse aqui Na vertical Estava falando De altura Vamos à próxima Questão Questão 24 Diante da placa Aqui temos a placa A40 Você entende Que existe Letra A Adiante Um cruzamento Rodoferroviário Em nível Com barreira Letra B Uma barreira Com passagem Para veículos De tração animal Letra C Uma barreira Com passagem Liberada Apenas Para pedestre E letra D Um bloqueio De pista Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Você entende Vendo essa Placa Que existe Adiante Um cruzamento Rodoferroviário Em nível Com barreira Quando fala Quando falar Nível Sempre lembre Que Ferroviário Tem Uma linha de trem Aí Uma linha de bond Vamos a próxima Questão Questão 25 Diante da placa A41 Você entende Que existe Um cruzamento Letra D Com linha de bond Letra B Em X Letra C Com barreira Letra D Com linha férrea Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Com linha férrea Sempre aparece Um cruzamento Que vai cruzar Uma linha de Férrea Linha de Trem Essas linhas Sempre chama Linhas férrea E essa placa Se chama Cruz de Santo André Forma um X Aqui Mas Também formam Olhando De lado Aqui Formam também Uma cruz Então chama Chama-se popularmente Como Cruz de Santo André Questões sobre mecânica Letra A Fazer rudízio Somente Quando trocá-los Letra B Andar somente No asfalto Letra C Calibrá-los De acordo com as orientações Do fabricante Letra D Lavá-los periodicamente Para evitar Derrapagem E letra E Calibrá-los A cada 5 mil quilômetros Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Calibrá-los De acordo com as orientações Do fabricante Vamos a próxima questão Questão 27 Para prolongar a vida útil Dos pneus Deve-se Letra A Calibrá-los A cada 5 mil quilômetros Letra B Acelerar rápido Em cada saída Letra C Aquecê-los sempre Antes de sair Letra D Retardar as freadas Letra E Fazer rodízio Periodicamente E mantê-los Alinhados E balanceados Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra E Fazer rodízio Periodicamente E mantê-los Alinhados E balanceados Isso para Prolongar A vida útil Dos pneus Vamos à próxima questão Questão 28 A baixa calibragem Dos pneus Pode causar Letra A Aumento da vida útil Dos pneus Letra B Facilidade no giro Do volante Letra C Perda do balanceamento Correto Letra D Maior desgaste Letra E Maior conforto Aos ocupantes Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D Maior desgaste Isso Referente A baixa calibragem Dos pneus Pode causar Maior desgaste Vamos à próxima Próxima questão Questão 29 Tendo verificado Que é necessário Completar o nível De água Da bateria De seu veículo Você coloca Letra A Solução para baterias Letra B Água oxigenada Letra C Água destilada Letra D Água boricada Letra E Aditiva especial Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Marca a letra C Água destilada Vamos à próxima Questão 30 O nível de água Da bateria Do seu veículo Está baixo Para completá-lo Você coloca Água Letra A Em alguns polos De forma alternada Letra B Apenas nos polos Das extremidades Da bateria Letra C Nos polos De cada elemento Da bateria Sem que transbordem Letra D Nos polos De cada elemento Da bateria Até que transbordem E letra E Em volta Da bateria Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Marca a letra C Nos polos De cada elemento Da bateria Sem que transbordem Questões sobre Medicina de tráfego Questão 31 Quando um objeto Estiver encravado No corpo da vítima De acidente O que fazer Letra A Retirar o objeto E comprimir o local Com pano Letra B Só retirar o objeto Se estiver causando dor Letra C Verificar a respiração E não tentar remover O corpo estranho Letra D Retirar imediatamente O corpo estranho Vejam a questão E a alternativa E a alternativa Correta é a letra Letra C Marca a letra C Verificar a respiração E não tentar remover O corpo estranho Essa é a alternativa Essa é a alternativa Correta Quando estiver Um objeto Estiver encravado No corpo da vítima Um objeto Lembre-se Objeto Estiver encravado Não se deve retirar O corpo estranho Mas deve-se verificar A respiração Vamos à próxima A próxima questão Questão 32 Em caso de acidentes É obrigação de todos Letra A Socorre a vítima Imediatamente Letra B Prestar auxílio Desde que não corra Risco pessoal Letra C Prestar auxílio Mesmo com risco pessoal Letra D Isso ocorria apenas Para quem causou O acidente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Prestar auxílio Desde que não corra Risco pessoal Isso é Em caso de acidente É a obrigação Do condutor De veículo E de todos E de todos Também Não só do condutor De veículo Mas de todos Vamos à próxima Questão Questão 33 Se uma vítima De acidente Pedir água Para beber Deve-se Letra A Recusar seu pedido Letra B Dar um copo No máximo Letra C Mantê-la com leite Líquidos Adocicados Letra D Deixar tomar O que quiser Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A É recusar Seu pedido Se ele pedir água Se o acidentado Pedir água É recusar Não se deve Dar bebida Nenhuma Vamos à próxima Questão Questão 34 Se uma vítima De trânsito Apresentar Um pedaço De vidro No olho Antes de removê-la O procedimento Correto será Letra A Pingar colírio Anestésico Anestésico Letra B Lavar com água gelada Letra C Cobrir o ferimento E fechar o outro olho Letra D Retirar o vidro Com uma pinça Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Cobrir o ferimento E fechar O outro olho Essa é a alternativa Correta Quando uma vítima Apresentar Um pedaço De vidro Ou de um corpo Estranho No olho Vamos à próxima Questão Questão 35 Um acidente Ocorrendo sangramento Ambudante O cuidado indicado É Letra A Deixar o sangramento Parar sozinho Letra B Fazer bastante Perdão Jogar bastante Água oxigenada Letra C Garrotear E letra D Fazer compressão No local do sangramento Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marca a letra D Fazer compressão No local do sangramento Questões sobre alterações No código de trânsito Brasileiro Questão 36 O registro de contratos De garantias de alineação Fim dociária Em operações financeiras Consórcio Arrendimento Arrendamento Mercantil Reserva de domínio O penhor Será realizado Letra A Nos órgãos ou entidades Executivas De trânsito Nos estados E no distrito federal Letra B No CETRAN Letra C No CONTRAN Letra D No DENATRAN Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Marca a letra A Nos órgãos ou entidades Executivas De trânsito Dos estados E do distrito federal Essa é a alternativa Correta Sobre o registro De contratos De garantias De alineação Fiduciária E operações Financeiras Consórcio Arrendamento Mercantil Reserva de domínio O penhor Vamos à próxima questão Questão 37 O certificado de licenciamento anual Será expedido ao veículo licenciado Vinculado ao certificado de registro de veículo Em meio físico ou digital A escolha do proprietário De acordo com o modelo E com as especificações Estabelecido pelo Letra A CONTRAN Letra B DENATRAN Letra C CENTRAN E letra D DETRAN Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Estabelecido pelo CONTRAN Conselho Nacional De Trânsito Vamos à próxima questão Questão 38 As informações referentes Às campanhas De Chamamento De Consumidores Para substituição Ou reparo De veículos Não atendidas No prazo De Aqui vamos preencher Essa lacuna Deverão constar No certificado De licenciamento Anual Complete a lacuna Letra A 1 ano Contado da data De sua comunicação Letra B 3 meses Contado da data De sua comunicação Letra C 6 meses Contado da data De sua comunicação Letra D 1 mês Contado da data De sua comunicação Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A 1 ano Contado da data De sua comunicação Então as informações Referentes As campanhas De chamamento De consumidores Para Substituição Ou reparo De veículos Não atendidas No prazo De 1 ano Contado da data De sua comunicação Deverão Constar Do certificado De licenciamento Anual Vamos à próxima Questão Questão 39 Após a inclusão Das informações De que trata As alterações Do CTB Sobre o certificado De licenciamento Anual O veículo Somente será licenciado Mediante Comprovação Letra A Do atendimento Às campanhas De chamamento De consumidores Para substituição Ou reparo De veículos Letra B Licenciamento Do ano Anterior Letra C Do CRLV Letra D Nenhuma Da resposta Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Do atendimento Às campanhas De chamamento De consumidores Para substituição Ou reparo De veículos Isso aí É Após A inclusão Das informações De que trata As alterações Do CTB Sobre o certificado De licenciamento Anual O veículo Somente será licenciado Mediante Comprovação Do atendimento Às campanhas De chamamento De consumidores Para substituição Ou reparo De veículos Vamos à próxima Vamos à próxima Questão Encaminhar Estão corretas Estão corretas Então vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Todas as alternativas Acima Estão corretas Assim sendo A alternativa A Está correta A alternativa B Também Está correta E a letra C Também Está correta Elas todas Estão se complementando 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 Obrigado.